A CIDADE NO BRASIL 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 Então graças a Deus para mim está tudo bem Eu estou viajando agora para o Ceará Para correr um campeão lato lá Um nordestino amador de surf E não só eu como a galera aqui de Maraca Que está precisando de alguma ajuda Para viajar Essa galera toda aqui que quer surfar Quer correr o campeão lato, quer ganhar Todo mundo está amarradão aqui para ir Para ajudar quem ainda não tem patrocínio Os irmãos Reginaldo e Romualdo Nascimento Tem feito uma campanha Para conseguir levar estes jovens atletas A primeira etapa do circuito nordestino amador Que acontece nos próximos dias 29, 30 e 31 no Ceará A ideia da galera é simples e barata Querem encontrar uma empresa Que banque apenas uma van para transportar a equipe É isso aí A gente está precisando muito de um transporte Para ir até os campeonatos Já que a rapaziada inteira aqui A gente mostrou um pouco do que a gente sabe aqui Estão precisando de um transporte Para que a gente possa ir aos campeonatos Não só aqui no estado Como também fora Outros estados que a gente já conhece Toda rapaziada lá fora E todo mundo tem um respeito muito grande pela gente Que é daqui de Pernambuco E quando a gente chega lá Todo mundo dá uma moral muito grande para a gente lá Então eles falam lá como é o estado Como é o município Também a gente tem um município aqui de Pujuca Como um dos mais ricos do Brasil E não tem muito transporte para a galera amador Todo mundo está aqui precisando de um transporte Para viajar agora dia 27 A gente já está há um mês e pouco correndo atrás E tudo não está dando certo Está tudo muito caro E a gente não tem essa grande suficiência para viajar Todo mundo que está aqui tem um potencial muito grande Para estar entre os quatro melhores atletas Na final de cada campeonato que a gente vai E aí, Rajinho Você aqui junto com o seu irmão Está nessa organização Nessa força aí para conseguir essa van Para o nordestino Fala aí também um pouco do potencial daqui Dos meninos Que eu vejo que você também está ali junto Perto Fazendo com que eles treinem bastante É isso aí que é calçoto Mais uma vez aqui Conversando com o Fala Surf É o Romualdo que sempre está aí de frente Com os cabeças de chave Com a galera toda de Maraca Romualdo que vem batalhando Toda a galerada de Maracaí Vem com um potencial muito forte Maracaípe que está Um das praias mais favorecidas Aqui de Pernambuco Um dos melhores atletas Vem daqui de Maracaípe Tem muitos moleques aqui que surfam muito Não tem condições financeiras Para conseguir equipamento Também não tem condições financeiras Para ir para os eventos fora Mas vem quando vai Mostra resultado E estamos aí nessa batalha Eu e o Romualdo Correndo atrás para ajudar os moleques Levar nas competições Acordo o moleque todos os dias Para ir treinar Vários picos diferentes E se os empresários Verem essa reportagem aí Galera Abra o olho Nós somos daqui de Pernambuco A galera é da terra É isso aí É isso aí galera Fala só